Olha, Eduardo, preso, chegando nesse exato momento aqui na viatura do DENARC. Você vai mostrar aqui o rosto do policial, pô, tá flagrante. Qual é o seu nome aí, rapaz? Qual é o seu nome? Edmilson. Hein? Edmilson. Edmilson, de quê? Edmilson. Edmilson, você participou de vários assaltos, inclusive sequestrou uma delegada. É isso mesmo, velho? Não sei se eu liguei, não. Eu chamo a delegada aí pra me desconegar. E aí, cheguei. Você foi reconhecido pelos policiais. Tem quantas entradas em delegacias, Edmilson? Eu nunca fui preso no nome. Nunca fui preso? Faz o quê da vida? Eu sou trabalhador. É informação que você participou de vários assaltos, sequestros, inclusive sequestrou uma delegada, velho. É isso? Edmilson, conhecido como Ed. Edmilson, conhecido como Ed, né, Coronel? Foi reconhecido pelos policiais. É, foram reconhecidos pelos policiais da GEMES. Foi entregue ao DENARC aí, para as devidas providências. É, esse aí é o Edmilson, vulgo Ed, que participou do sequestro relâmpago de uma delegada na Pituba, um mês atrás, aproximadamente. E na incursão foi reconhecido pelo Major, o ósseo, e está sendo conduzido para a DENARC. Foi preso o Major com drogas, com armas? Como é que está a situação dele? Não, ele estava em um barraco, junto com uma mulher, a gente ia entrar na casa, batendo um papo com ele, ele se negou tudo. Mas quando chegamos aqui embaixo, havia já, pela descrição dele, que era o alimento que o pessoal do DENARC estava procurando, que tinha participado do sequestro da delegada. E aí, vamos lá.